Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui, vamos reagir a mais um vídeo do Revisto Oeste, já quero deixar os créditos ao canal Revisto Oeste, em caso de não autorização do vídeo, vou estar deixando um e-mail aqui abaixo, é só entrar em contato e a gente remove na mesma hora, tudo bem? Vamos lá ver o que o Fi usa, a gente espera a semana inteira para ver as sábias palavras, o Fi usa a Kombi, tem, eu sempre falo, os dois tem uma semelhança e fala de um jeito que consegue prender a atenção até de um petista, já amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, se inscreve em nosso canal, dá essa moralzinha aí para a gente E vamos lá juntos assistir mais um vídeo, não esqueça de comentar de qual cidade vocês estão nos assistindo É o seguinte, você quer acreditar na imprensa, você faz a sua parte para acreditar na imprensa, você continua chamando jornal de jornal, telejornal de telejornal, revista de revista Assim você confirma a autoridade jornalística desses veículos, assim você confirma a sua confiança no princípio básico, o que saiu no jornal é a notícia E o que faz a imprensa com você? Trai, vem te dizer nas entrelinhas ou nas linhas mesmo, para de me chamar de imprensa, para de confiar nas minhas informações e nas minhas intenções Será que você não vê que eu estou te traindo? Todo mundo já sabe, menos você Numa agressão bizarra ao próprio princípio da liberdade de imprensa, os grandes veículos de comunicação começaram a aparecer com manchetes siamesas Isso mesmo, notícias iguaizinhas, anunciadas com as mesmas palavras em veículos concorrentes No Brasil, parte da grande mídia chegou a se denominar consórcio de imprensa, supostamente para contrapor os dados governamentais na pandemia O nome de batismo era consórcio, mas se chamassem de partido, ele atendia Nos Estados Unidos não foi diferente, a grande imprensa saiu carimbando como fake news e desinformação Tudo que desabonasse o presidenciável escolhido por ela Em dobradinha com as plataformas digitais, saiu caçando quem mencionasse, por exemplo, as suspeitas contidas num laptop do filho do seu candidato Perguntem aí aos donos da verdade se já pode falar desse escândalo de 2020 Porque o mais escandaloso está acontecendo agora Depois do debate presidencial entre Biden e Trump, o que fez a chamada grande imprensa? Traiu de novo, na cara de todo mundo As coreografias mais bizarras surgiram para negar a performance balbuciante do atual presidente americano O empresário Elon Musk postou um vídeo que seleciona inúmeras referências de telejornais a Biden Usando o mesmíssimo adjetivo Sharp, que quer dizer preciso, certeiro Vários deles foram além na jogada ensaiada Sharp as a tech Que aí quer dizer afiado como uma navalha Biden é uma navalha afiada E a imprensa é uma faca cega Vocês foram longe demais no vexame Nem a internacional fascista salva A mesma ladainha de sempre dessa turma PF encontra cofre de Lula com joias e obras de arte Localizado em sala em agência do Banco do Brasil O acervo está guardado em 23 caixas lacradas Desde janeiro de 2011 A polícia federal vai investigar? Não, claro que não, nada pra ver aqui Bolsonaro pode pegar de 10 a 32 anos de prisão Se for condenado no caso das joias E a denúncia do indiciamento fala de peculato Lavagem de dinheiro e blá 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 Que deve ter sido assim Pô, vende um negócio aí pra eu pagar as contas Então, de novo, o Lula pode tudo Bolsonaro não pode nada A esquerda tem um salvo conduto Enquanto que a direita vai ser perseguida por picuinhas Mildezas ou deturpação grosseira mesmo E a imprensa toda aplaudindo esse tipo de coisa Porque a imprensa é isso aqui Essa imagem Parabéns a quem criou Eu divulguei e eu vi que todo mundo divulgou Então, viralizou Porque é muito boa Como é ser filho de um jornalista da Globo hoje em dia Papai, minha perna está doendo A esquerda ou a extrema-direita? Porque pra jornalista da Globo não existe direita E nem extrema-esquerda Existe esquerda e extrema-direita Quer dizer, perfeita a imagem Pra ilustrar que até um papagaio que aprende a falar extrema-direita Já pode ser contratado como comentarista na Globo News Enquanto isso, minha amiga Fernanda Barr Fez um belo resumo Belo resumo Dessa situação toda caótica Que a gangue petista sequestrou o país E está destruindo tudo aquilo que o governo Bolsonaro ajudou a construir A plantar como semente Tudo isso vem sendo destruído por essa gangue comunista Eu quero aqui dizer que eu tenho certeza Que se a gente não tivesse tido pandemia Covid, que foi um desastre econômico e de saúde pro nosso país É impensável o avanço que nós teríamos conquistado Nesses quatro anos do governo Bolsonaro Porque mesmo assim ele ainda conseguiu entregar com mais de 50 bilhões em caixa Pra esse governo perdulário, gastador, esse desgoverno É importante que a gente diga Que em menos de um ano de governo Lula E é por isso que eles odeiam tanto o Bolsonaro As máscaras estão caindo E as pessoas, aos milhões, arrependidas De terem feito o tal do L 180 bilhões de déficit 1 bilhão só em viagens pra 26 países 1.300 pessoas inúteis Levadas só no COP 28 Passear em Dubai Enquanto a Amazônia queima mais do que nunca E os anomanes morrem feito moscas Mas ninguém mais fala sobre isso na grande imprensa Preocupações vis fora da realidade da população É só que a gente vê sair da boca dos ministros desse governo Que quebram propositalmente o Brasil Justamente por causa desse sincericídio Dito pelo Lula De que as pessoas, quando melhoram um pouco de vida Ou tem um pouco mais de informação Já não querem mais votar no PT É por isso que eles querem deixar as pessoas na miséria E na dependência, com baixa escolaridade É por isso o ataque à educação dos nossos filhos Dos nossos netos A nossa grande chave de saída disso É os pais e as mães Se atentarem pela educação dos filhos Entrarem para dentro das escolas Fiscalizarem o que está sendo ensinado Ensinarem em casa tudo o que precisarem Terem a responsabilidade De fazer parte da vida educacional dos seus filhos Porque é só na questão da educação Que a gente consegue virar essa chave Porque o plano dessa esquerda Que se alimenta da miséria É destruir a educação e quebrar o país Destruindo o agro e os empreendedores Acabando com a livre concorrência E ajudando só os monopólios dos seus amigos 40 bilhões, Júlio Para os países da América Latina Vão voltar a fluir Sangrando das veias desse país Enquanto não veio 1 real de ajuda financeira até agora Para os municípios defastados Pela enchente no Rio Grande do Sul Ele tirou milhões de pessoas do Bolsa Família Porque eles querem refazer o cadastro E saber quem está ali Na verdade, eles vão fazer chantagem política Com as pessoas As pessoas que já estão na miséria Enfim, esse governo é uma desgraça Do início ao fim E nós temos a obrigação De desmascarar isso Muito bem dito Muito bem dito Minha amiga Fernanda Bart É exatamente essa a situação Enquanto isso Pelo menos Não é uma boa notícia Lula está chateado Com o afastamento Com a distância Que o governador Tarcísio Está mantendo dele Lula cobra Tarcísio Por não aceitar seus convites Tomara que siga não aceitando Tarcísio está em análise É um bom governador É um bom gestor Não é alguém que entenda A importância da guerra cultural Não é um conservador É um tecnocrata Meio positivista Mas tudo bem Uma ótima alternativa Esses petistas Inclusive muitos tucanos também De M Mas de vez em quando Ele vai lá e acena Para o capeta Então a gente está de olho E se o Lula está reclamando Que ele está longe Isso é boa notícia Bom, quem não quer ficar longe De mim Vamos falar um pouquinho Para fechar De STF e companhia Primeiro Fazendo a ponte de Lula Com os seus Vassalos supremos Tem um editorial do Estadão Elogio ao cinismo Muito bom, né? Ao fazer campanha descarada Por seus candidatos em São Paulo e Rio Lula não só desabona A própria presidência da república Como ajuda a converter Lei eleitoral em peça de ficção Na verdade, Estadão Tucano O que o Lula faz é Revelar Aquilo que é Porque é uma farsa E que todos vocês Inclusive o Estadão Tentam esconder Então o Lula incomoda A turma tucana A turma do sistema Por quê? Porque ele não joga o jogo Porque ele é tão escancarado Perdeu tanto pudor Que ao abrir As entranhas Do que acontece Ele revela ao mundo Aquilo que a imprensa Gostaria de esconder A imprensa Adoraria fingir Que o TSE Faz um trabalho Decente Imparcial Que não é um árbitro Que marca pênalti Onde não há E que se for preciso Até chuta pro gol Pra ajudar os seus Parceiros Contra os seus adversários Isso é o TSE Então não é que o Lula Ajuda a Converter lei eleitoral Em peça de ficção A lei eleitoral É um instrumento Da esquerda E o Lula Ao jogar de forma Tão escancarada Ele mostra isso Pra quem não deveria De forma que nem a imprensa Consegue esconder Esse é o problema Pra imprensa Com o Lula Não o fato do TSE Existir Coisa que não deveria É uma jabuticaba E agir da forma que age O mestre Guzzo Detonando na Gazeta do Povo A Gilmar Palusa Não há uma única coisa certa Na Gilmar Palusa E claro O trecho de destaque Pode ser resumido Em uma palavra A parte mais tenebrosa Dessa história Naturalmente É juntar juízes E potenciais beneficiários De suas sentenças Num óbvio evento De confraternização Em uma palavra Que eu gosto Do poder de síntese Promiscuidade Ou se você preferir Sextou Putaria É uma putaria É um convescote Indecente É uma Casa de Quengas É algo que não deveria Ser Mencionado Por pessoas Que tem Respeito e apreço Pelo que é ético E moral Por falar nisso Isso também É indecente STF pode liberar Aumento salarial Automático Para juízes Com impacto Anual Milionário É o tal do Como é que é O quinquênio O ministro Gilmar Mendes Liberou para julgamento No Supremo Uma ação Que pode autorizar A volta do quinquênio Para juízes federais Trata de um aumento De 5% No salário Já não ganha um pouco Concedido a cada 5 anos De forma automática Desde 2022 Os magistrados Tentam ressuscitar O benefício Extinto em 2006 E Dessa vez Vai né Dessa vez Vai Porque O ambiente Digamos assim Está favorável Ao sistema Deitar e rolar E dane-se O contribuinte Bom Não se faz mais Ministros do Supremo Como antigamente Não se faz mais homens Como antigamente Até porque Esse não aceitou Ser juiz Ser ministro do Supremo Único caso na história O vô Do nosso querido Amigo Guilherme Fiúza Sobral Pinto E isso Chegou a mim hoje E eu preciso Compartilhar com vocês Porque a gente precisa lembrar Que homens Já foram assim Nem todo mundo Precisa ser um Barroso Um Zanin Um Tófoli da vida Foi promulgada A constituição Criada a defensoria E eu fui nomeado Procurador-geral Da defensoria Pública E acumulando Com a secretaria De justiça E o primeiro Ato nosso Do governo Foi criar Uma lei Por lei O cargo De defensor Público Honorário E dar para o Sobral Pinto Que a essa altura Da vida Estava a míngua Já velhinho Ele não cobrava Sem dificuldades De sobrevivência Para dar ele Um salário Porque ele foi Advogado O país inteiro Era defensor Público Honorário Lei O que você acha Que aconteceu Ele escreveu Uma carta Que não recebia Dinheiro Sem trabalhar E não aceitava De maneira Nenhuma Uma coisa Dessa Que isso era um Escândalo Que ele jamais Trabalharia Receberia dinheiro Público Sem fazer juízo E não aceitou E devolveu o cargo Ele teve que fazer Uma lei Para revogar A lei Que estabeleceu O Sobral Ele não aceitou O cargo Em situação Nenhuma Porque o Juscelino Kubitschek Ofereceu Para ele O cargo De ministro Do Supremo Tribunal Federal E ele Recusou O Juscelino Dizendo Eu participei Da sua Campanha Não seria Digno Eu aceitar Uma retribuição Por uma Campanha Cívica E recusou E ficou na história Como o único Homem que recusou Ao que se tem Notícia É um cargo Uma cadeira No Supremo Tribunal Federal Não é, Tércio? É isso aí Dessa Estirpe Que se faz Patriotas Homens decentes Honrados Os outros Podem ter muito poder Muita lagosta Nunca vão ter A estima De quem é decente Nunca vão ter A reputação Realmente Ilibada Como tinha Sobral Pinto Teve gente perguntando Está aqui Nicolás Ferreira Denunciando isso É importante No apagar das luzes O Senado Sempre o Rodrigo Pacheco Cúmplice Dessa gente Quero aprovar A lei da inteligência artificial O que ninguém te contou É que o texto Foi redigido Pela filha Do Gilmar Mendes E abre a porteira Para a regulação Das redes sociais Por canetada Do executivo Sem passar Pelo Congresso Essa turma Sempre agindo Na calada da noite Ao contrário Do que disse O Lula Porque o Lula Sempre diz tudo Ao contrário É ou não é Meus amigos Muito obrigado Pelas várias mensagens Bom pessoal É isso aí Vamos ficando por aqui Não saia Sem amassar o dedão No like Se você ainda não deixou O seu like Se ainda não for inscrito Aqui no nosso canal Também Botão está aí Abaixo Escrito Inscreva-se Inscreva-se Semana Meio complicada Domingo Hoje Vamos ver O que prepara Para a gente Que Deus Tem preparado Para a gente Nessa semana Que vem Que tenha Alguma notícia boa Notícia boa Os americanos Estão tendo Os argentinos Tiveram O Brasil Na verdade Teve E não Sobre aproveitar O Brasil Em 2018 Teve a oportunidade Na verdade Fez o certo Em 2018 E agora Os brasileiros Tiveram a oportunidade De continuar Fazendo o certo Em 2022 E Infelizmente Não foi dessa vez Infelizmente Fizeram O L A grande massa Estamos aí Passando Por essa Situação Dólar Batendo Chegando A casa Dos 5,70 No governo Bolsonaro Os militantos Falaram Que isso aí Significaria É Alta Nos preços Né Dos alimentos Nesse ano É Os militantos Estão falando Que nós Não Comemos Em dólar Nós não Compramos Nada Em dólar Então Segue o fluxo Parece piada Né Gente Parece Piada Parece uma piada De mau gosto Mas Não é É O negócio Pinga lá Na conta deles Muito papel Né Papelzinho Azulzinho Pinga muito Lá Então Eles Fazem Aquilo Que Lhe é Ordenado Fazer Né Estava olhando A notícia Aqui Vamos ver se a gente Acha ela Aqui Aqui Juiz Ordena Ordena Arquivamento De Ação Delira Contra Felipe Neto O que Vocês Acha Que tem Por trás Disso Aqui Será Que tem Por trás Disso Quem Fica Aí Uma Pergunta Né Estranho Não é Estranho Isso Aqui Somente De um Lado Sempre Quando Alguém Tá Contra Por mais Que Esse Aqui Esse Cidadão Aqui Ele Ele É Canhoto Ele Fica Jogando Dos Dois Lados Né Lira Joga Dos Dois Lados Agora Ele Sentiu Aí Sentiu A Pensão Né Tá vendo Aí O que É O que Que Dá Tentar Jogar Dos Dois Lados Não Tomar Uma Posição Né Alexandre Moraes Vila Relatou Em processo De jornalista Contra Alan Dos Santos PL Aposta Em Michele Bolsonaro Após Falta De Indiciamento No Caso Das Joias Procurador Geral Recebe Prazo Extra Para Decisão Sobre Caso Da Joias Sauditas Streaming Ativista Congresso Pode reverter Decisão Do STF Sobre Corte De Pamonha Bolsonaro Critica Grande Imprensa E diz Estar Disponível Para Sabatina Jornal Jornal Dos Estados Unidos Diz Que Biden Está Em Completa Negação 100 mil Gilson Machado Faz Promessa Ao Lado De Bolsonaro Em Frente Ao Planalto É Isso Aí Vamos Ficando Por Aqui Não Saia Pessoal Sem Dar Essa Moral Pra Gente